uma certa propriedade H que um potencial Rho satisfaz, né? Então, dado uma função Rho de L infinito lock, não negativa e diferente de zero também, se a gente diz que esse Rho tem essa propriedade H, se essa equação, né, menos Laplace ano de U igual a Rho em Rn, que é um problema linear, ele possui uma solução limitada. Então, dependendo do Rho, essa equação pode ter solução ou não. Quando tem solução, a gente diz que Rho tem a propriedade H. E aí, né, um exemplo de Rho que satisfaz, né, que tem essa propriedade H, é 1 sobre 1 módulo de x a beta, com esse beta maior do que 2. Se beta for maior do que 2, Rho tem essa propriedade H. Caso contrário, Rho não tem essa propriedade H, quer dizer, esse problema, ele não possui solução limitada, né? Interessante. É importante frisar que é solução limitada. E essa equação 1, né, então, tem solução positiva e limitada, se somente se Rho tem a propriedade H. O que está por trás disso aí é uma fórmula de representação da solução, né, dessa equação 1 aqui, usando convolução, né? A solução, ela vai ser, quando ela existe, né, ela vai ser a convolução da solução fundamental com o próprio Rho, né, que por definição é essa integral. Então, se você, o que está por trás da ideia do beta ser maior do que 2 e satisfazer H, é justamente isso, né? Se Rho se comporta como um módulo de x, aqui é a menos beta, viu? Não é beta, não é? Menos beta no infinito. Então, é... Essa integral aqui, ela vai ser finita. Então, e quando o beta for menor do que ou igual a 2, essa integral é infinita. Então, não dá uma função L infinito, quando o beta for menor do que ou igual a 2. Então, essencialmente, o que está por trás do beta é essa integral aí, ser finita ou não. Então, o primeiro passo do nosso trabalho foi incluir nessa equação, menos Laplaciano de U igual a Rho, potencial V, né, quer dizer, considerar que o operador de Schrödinger é menos Laplaciano mais V. E aí, isso aqui é um problema linear, né, envolvendo o operador de Schrödinger. E a primeira pergunta, né, que a gente se fez, o que é que substitui essa propriedade H, né? Qual a relação existente entre V e Rho que garante a existência de solução limitada para essa equação? Que é uma equação, assim, bem, digamos assim, bem simples, bem elementar, digamos assim. Então, a gente foi atrás de... dessas informações, né, de... como tem que ser o V e como tem que ser o Rho para que esse problema linear tenha solução. Isso foi um dos primeiros passos do nosso trabalho. Então, só para exemplificar, se você tomar, por exemplo, essa função aqui, ó, módulo de x a beta mais 1 elevado a menos gama com beta maior do que 2 e gama um número positivo, essa função U, ela é uma solução clássica para essa equação de Schrödinger linear, certo? Onde o potencial V, ele é dado por essa expressão aqui, né? E o Rho de x é esse potencial. Então, quer dizer, isso aqui é um exemplo prático onde a gente exibe a solução, né, da equação de Schrödinger. Então, pelo menos um problema tem solução. Será que todo tem, né? Isso é uma questão que a gente também estudou. Nem todo tem. Se você considerar, por exemplo, V de x se comportando como módulo de x a menos alfa no infinito e Rho como módulo de x a menos beta no infinito, né? Então, esse problema de Schrödinger linear não possui solução limitada, né? quando você tem isso aqui, né? O alfa aqui maior do que beta e beta maior do que zero e o beta também menor do que igual a 12. Então, nessas condições, esse problema de não ter solução. A gente vai ver mais para frente. Isso aí é um caso particular de um resultado mais geral que nós fizemos. Então, aqui foi, digamos assim, a relação existente entre V e Rho que deve existir para que a equação de Schrödinger linear tenha uma solução positiva e limitada. Então, suponha que Rho tenha propriedade H, ou seja, né, menos Laplaciano de U igual a Rho tem uma solução limitada, né? E seja U essa a solução, né? A gente vai dizer que V e Rho são compatíveis quando a convolução da solução fundamental aqui no lugar do 1 é um C, né? Para dar a... Mas não tem problema aqui se fosse 1 também. Então, a convolução da solução fundamental com o produto de V com a solução U desse problema está em L infinito. Quer dizer, em outras palavras a gente vai definir essa compatibilidade entre V e Rho quando o produto, né, do potencial V pela solução U também tiver, né, essa propriedade H. E aí, eu considero aqui exemplos, né, onde V e Rho são compatíveis, né, você considera, por exemplo, Rho se comportando no infinito como módulo de X a menos beta, beta maior do que 2, que aí ele vai ter propriedade H, né, e se você considerar isso aqui é o resultado de Bresiscame, viu? Se o Rho se comporta como módulo de X a menos beta a solução U no infinito se comporta como módulo de X a menos beta menos 2. Quer dizer, se você considerar que o V, o potencial V se comporta como módulo de X a menos alfa quando você pegar o produto de V com U você vai ter um produto dessa potência menos B menos 2 com menos alfa e isso teria que ser maior do que 2 quando você considera menos B menos 2 menos alfa maior do que 2 você obtém essa relação alfa mais beta maior do que 4 que é a condição necessária para que V e Rho sejam compatíveis, certo? Então, quer dizer, o Rho se comporta como módulo de X a menos beta V módulo de X a menos alfa e a soma desse alfa com beta tem que ser maior do que 4 então, sob essas condições você tem compatibilidade e o que é que a gente ganha com essa definição aí de compatibilidade? Esse é o primeiro teorema se você tem Rho e V compatíveis então a equação de Schrodinger linear tem uma solução positiva e limitada que tende a zero no infinito bem, eu vou comentar um pouco sobre a demonstração não vou tentar detalhar muito porque senão a palestra fica chata e longa, né? mas, e as ideias que a gente usa aqui também, em parte, são inspiradas no trabalho de Bresiskami para fazer a demonstração ou seja, a gente primeiro vai considerar o R a solução do problema, né? do problema linear da equação de Schrodinger linear numa bola BR, certo? com condição de fronteira de dirístido primeiro fato que a gente consegue mostrar usando o princípio de máximo é que essas funções elas estão ordenadas em R elas formam uma sequência crescente em R quer dizer, se você tomar um R' maior do que R então a solução UR' ela é maior do que ou igual a UR dentro da bola BR elas estão ordenadas especialmente seria isso, né? mais do que ordenadas mais na frente a gente vai ver elas não só estão ordenadas como elas estão limitadas também pela, uniformemente em R pela solução U do problema menos laplaceno de U igual a Rho observa que supôr Rho e V compatíveis você já supõe de cara aí que o Rho ele tem a propriedade H, né? então existe a solução U e essa solução U ela limita por cima todas essas UR's que são soluções do problema linear em bola isso é importante para os argumentos que se seguem então o que a gente faz aqui? a gente define essa função VR que é exatamente a diferença de U menos UR e essa função VR ela satisfaz essa equação, né? você passa o laplaceno aqui e obtém menos laplaceno de R igual a V de X UR em BR e essa VR como a UR se anula na fronteira ela vai então coincidir com a U na fronteira de ômega e aí o que a gente faz? a gente usa a fórmula de representação de Green para essa função VR que é toda essa expressão aqui como ela não se anula nesse caso aqui ela não se anula na origem aparece uma contribuição na fronteira também da bola VR quando você tem a fórmula de representação de Green quando você tem a função nula na fronteira não aparece essa primeira integral aqui na fronteira porque a função se anularia ficaria só com essa segunda integral mas aqui ainda aparece esse termo o que é que nós queremos estudar? a gente quer estudar a convergência dessa sequência VR quando o R tende para mais infinito vamos ver no que vai dar isso aqui então vamos definir o V como sendo o limite de o R quando o R tende para mais infinito então observa o R é as soluções do problema em bola e você vai fazer esse raio crescer então a ideia é que quando no infinito quando você manda o R para mais infinito essas soluções o R convidem para uma solução do problema no RN inteiro essa solução no RN inteiro é o que a gente vai chamar aqui de UV quer dizer a gente tem que mostrar aqui que esse limite de fato de fato é uma solução do problema em todo o RN então aqui a gente pode usar como as UR estão ordenadas ela forma uma sequência crescente de soluções em R limitadas superiormente por U e as funções de Green a gente sabe que elas também são monótonas em R e mais ainda quando você manda o R para mais infinito a função de Green ela converge para a solução fundamental aqui faltou uma constante C também quer dizer a UR aqui ela vai tender para UV e a UGL que é a função de Green vai tender para a solução fundamental então por convergência monótona nós já temos esse fato e aí nós temos estudado a convergência dessa primeira integral aqui e agora a gente quer estudar a convergência dessa segunda integral melhor dizendo a primeira integral que é essa integral na fronteira de BR a gente vai estudar agora ver o que acontece quando você manda o R para mais infinito então o estudo que a gente faz a partir daqui sendo o módulo de X menos Y maior do que igual a isso enfim aqui a gente vai fazer várias estimativas para limitar essa expressão aqui que ainda depende de Y por uma coisa que não depende mais de Y observa aqui agora só aparece X e como a integral é em Y essa expressão ela pode sair aqui ela pode sair da integral e você fica só com a integral na fronteira da bola BR e da Y e aí você observa que a gente quer mandar o R para mais infinito essa expressão aqui que está multiplicando a integral o numerador e o denominador digamos assim tem o mesmo grau então quando você manda o R para mais o de baixo tem grau N e o de cima também tem grau N que aqui está o R ao quadrado com R N menos 2 você tem aí o mesmo grau numerador no denominador e quando você passa o limite em R então isso aqui vai para uma constante então a gente não tem problema aqui essa aqui é uma constante no mínimo limitado quando R tende para mais infinito e aí tem um resultado a referência 2 aqui é o é o artigo do Breziscami que diz que a integral sobre a fronteira da bola BR da solução U de menos laplaceno de U igual a R essa integral ela tende a zero então você tem uma coisa que que tende a um número e a integral tendendo para zero então esse produto vai para zero então o que que está acontecendo aqui essa VR quando você mandar o R para mais infinito você vai ter a primeira integral convergindo para zero e essa integral convergindo para essa convolução aqui para isso aqui que nada mais é que a convolução da solução fundamental com produto de V com U certo e aí essa UV aqui ela também ela é menor do que ou igual essa UV ela é menor do que igual a U como UV é menor do que igual a U se você se você e você consegue majorar isso aqui né pela convolução da solução fundamental pelo produto V com U e aí é que vem a questão do fato de V e Rho serem compatíveis a convolução da solução fundamental com produto V com U vai estar em L infinito e portanto essa aqui que está por baixo também vai estar em L infinito e mais ainda né por essa fórmula de representação o Laplaciano da o Laplaciano da V que é essa função aqui né como essa V aqui ela é a convolução né da solução fundamental com V o V ela tem que satisfazer isso aqui menos Laplaciano de V igual a V por V então esse V que é o limite de V é R né que é o limite de U menos U R que é U menos U menos U V o que é que isso diz pra gente tem de mais interessante aqui é essa relação V igual a U menos U V isso aqui eu estou mostrando que essa U ela tende pra zero mas o que eu queria destacar aqui era o seguinte ó essa relação aqui ó V igual a U menos U V nada mais é do que isso aqui ó é essa essa fórmula de representação que é o V igual a U de X menos C né convolução da solução fundamental com V U de V quer dizer isso aqui dá uma fórmula de de representação pra solução UV dessa equação menos de laplaceno de UV mais V de X igual a Rho que no fundo no fundo pessoal é como se a gente pegasse essa esse produto V de X UV colocasse aqui para o segundo membro né e aí usasse o fato de que nesse caso como menos laplaceno de UV é Rho de X menos V de X UV seria natural que esse UV fosse a convolução da diferença né do Rho com V de X com V UV né juntamente com a solução fundamental quer dizer então e aí ó a importância de de você ter V e Rho compatível é pra pra que essa integral aqui digamos assim defina uma coisa em X né que tá em L infinito é essencialmente digamos assim a mesma ideia do trabalho de Brasil Scaming é trabalhando um pouco mais assim com a função de Green né algumas contas aqui a essência é a mesma de Brasil Scaming né mas as contas elas mudaram um pouquinho é bem aí a gente tem uma aplicação 1 né se você considera por exemplo esse problema linear menos laplaceno de U módulo de X Alfa U isso é que faz o papel do potencial V e 1 sobre 1 módulo de X aberta faz o papel do potencial U aí você poderia se perguntar pra que números reais Alfa Gamma e Beta esse problema aqui tem uma solução limitada responder isso né corresponde a você descobrir quais são os valores de Alfa Gamma e Beta para que né essa função V de X com a Rho seja compatível primeiro passo a Rho que é 1 sobre 1 módulo de X aberta ela tem que ter a propriedade H então Beta tem que ser maior do que 2 é a primeira condição aqui né isso aqui Alfa maior do que Gamma é pra você ter um venish aqui não potencial venish certo e essa fórmula de representação essa fórmula de representação aqui é exatamente essa fórmula aqui a última fórmula aplicada ao caso V específico que a gente né o V que é isso aqui né vai ficar 1 mais módulo de Y V da Alfa módulo de Y Gamma então aqui você tem o V e aqui o V o fato é que essa o V ela é limitada por cima por cima por U e Bresis Camma dá o comportamento da U né como a gente já comentou agora há pouco né se comporta como um módulo de X a menos beta a menos 2 infinito então se você brinca com essas potências aqui ó no lugar de o V você brinca com essa potência módulo de X substitui né módulo de X a menos beta menos 2 aí você tem gama alfa n menos 2 né então você teria aqui uma coisa radial que quando você passa para uma integral na reta entraria o jacobiano que é o rn menos 1 e a condição de integrabilidade que vai dar para essa integral na rn é exatamente isso aqui ó alfa mais beta maior do que 4 mais gama então essa com essa condição aqui você garante que esse V e esse R são compatíveis e portanto esse problema linear ele tem ele tem uma solução limitada essencialmente a presença aí do V digamos assim complicou mais as coisas né aparece digamos assim mais potências que estão digamos assim competindo uma com a outra né para que uma dê condições para para a outra para que as duas juntas né forneçam um problema digamos assim resolvido né que tenha uma solução limitada é interessante destacar que aqui aqui a gente discute solução limitada né então se você você consegue dar condições aqui para esse problema não ter solução limitada mas não quer dizer que o problema não possa ter outros tipos de solução né solução que exploda no infinito não sei né a gente tem esse lema aqui que ele vai ser importante para a gente depois né vamos supor aqui que a função rho ela seja digamos assim do tipo breziscame né quer dizer se comporta como módulo de x a menos beta com beta maior do que 2 então essa hipótese a garrou vai ser uma limitação por cima né quer dizer a rho não precisa ser igual a k sobre uma módulo de x a beta vamos supor a garrou que vou estar por baixo essa garrinha a ro vai ser uma mesma limitação só que por cima quer dizer por baixo agora né limitação por cima e a garrinha a ro uma limitação por baixo para ver vamos supor essa hipótese aqui que a gente vai chamar de h2v que é v essencialmente se comportando como módulo de x a menos 2 no infinito se você supor essas três condições aqui né você consegue né mostrar que o par v e ro são compatíveis e portanto você tem uma solução que a gente chama de o mi o mi é por causa desse parâmetro aqui e essa solução o mi nesse caso específico né em que v se comporta exatamente como módulo de x a menos 2 você consegue mostrar que o mi que é a solução do problema linear né de chorô de linear ela ela digamos assim tá entre né uma constante solução do problema menos laplaceno de u igual a u né e ela é menor do que igual a essa mesma solução o que é interessante aqui é que no infinito nesse caso específico né no infinito a solução do problema de chorô de linear ela se comporta exatamente como módulo de x a menos beta menos 2 né por causa dessa limitação por cima e por baixo da pela função u né então ela se comporta exatamente como módulo de x a menos beta menos 2 conforme a u esse lema ele vai ser muito importante na hora que a gente for estudar um problema é não linear mais na frente viu mas isso aí seria digamos assim mais um exemplo onde ro e v são compatíveis mas mais ainda a gente tem mais informação né não só a existência de solução para o problema linear né a gente tem digamos assim o comportamento da solução no infinito para para a função o mi mais ainda né quando você faz esse mi ir para zero né você tem aqui um confronto digamos assim né e o mi vai convergir para u uniformemente xx quando você mandasse mi para zero e aí agora nós fomos atrás de quando é que quando é que o problema linear não tem solução né então veja até agora nós 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 só digamos se falamos sobre o problema linear né mais na frente a gente vai comentar sobre problemas não lineares também mas nesse caso aí nós fizemos um resultado de não existência de solução para o problema linear né que é a equação menos laplaceno de u mais v de x u igual a u quando é que esse problema não tem solução se você supor que u está em l infinito e não tem a propriedade h e aí vocês imaginam u se comportando com o módulo de x a menos beta com beta menor do que ou igual a 2 por exemplo né se v for um potencial que satisfaz esse limite aqui né o limite de v de x sobre rô sendo 0 no infinito quer dizer o rô indo para 0 os dois são tênis né v e rô né mas o rô ele vai para 0 mais rápido do que do que v né então com essa condição a equação de Schrodinger linear não tem solução positiva e limitada e aí está um exemplo que inclusive acho que eu comentei logo no início do trabalho sobre um problema que não tem solução né e é isso aqui né se você considera beta menor do que alfa e beta menor do que igual a 2 então essa equação de Schrodinger linear não tem solução positiva e limitada repito né é solução positiva e limitada pode ser que exista outros tipos de solução né mas se existir com certeza ela não é limitada pronto então essa foi a primeira parte do trabalho onde a gente fez estudou somente o problema linear equação de Schrodinger linear mas Bresiscami ele trabalha também com o problema não linear né mais especificamente ele trabalha com o problema sublinear nesse nesse caso aqui o que eles mostram é o seguinte né que se esse se esse Rho ele tem a propriedade H né esse esse Rho tem esse problema sublinear ele tem uma solução positiva ilimitada melhor dizendo né se somente se esse Rho ele tem a propriedade H ele mostra ainda que essa solução de P é minimal e evenish né a solução tende a zero né a solução do problema não linear tende a zero no infinito assim como a U né o maiúsculo do Rho também tende a zero no trabalho de no trabalho de Bresiscami ele ele faz um comentário mas não 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 faz a demonstração ele comenta que esse resultado né de que existência do problema sublinear existência de solução limitada do problema linear é ocorre se somente se Rho tem a propriedade H ele diz que esse resultado pode ser generalizado se você considerar uma função mais geral que potência uma função F de U desde que essa função F de U digamos assim se comporte como uma potência próxima de U então quando a gente viu esse resultado nós pensamos em considerar o operador de Schrodinger onde tem menos só menos Laplaceno de U pensar em considerar menos Laplaceno de U mais V de X U só que a gente foi um pouco mais além aqui ele separa o Rho de F o que a gente tentou estudar aqui foi uma versão mais geral onde não necessariamente precisa separar aqui o Rho de F de U fazer essa separação então a gente foi atrás de hipótese para conseguir resolver essa equação de Schrodinger linear com essa função F de X aqui tendo um comportamento sublinear próximo da origem que no caso seria a nossa hipótese F1 a F2 também dá a característica de uma função sublinear próximo de zero então aqui digamos assim a gente fornece um conjunto de hipóteses para tentar generalizar até um pouco mais esse resultado que Bresis Cami cita no artigo deles e a gente conseguiu digamos assim fazer esse resultado abstrato de existência de solução para essa equação de Schrodinger não linear bem geral observa que aqui aparece também um potencial Rho de X né apesar de essa F de X não ter digamos assim o Rho e o F separado chega no momento que a gente precisa dizer aqui que a F ela está acima de Rho de X vezes uma função F0 de U né onde essa F0 de U tem esses dois comportamentos dados em I e 2I isso aqui é uma condição técnica que essa função Rho aqui por hipótese ela tem que ter propriedade H e aqui a gente considera uma hipótese que envolve a solução U né do problema menos Laplaciana de U igual a Rho essencialmente ela serve para digamos assim limitar uniformemente as soluções desse problema não linear em bola né por uma constante vezes essa função U bem funções F que satisfaz todas as quatro propriedades a clássica né a não linearidade clássica de Bresyscami que é Rho de X U elevado a Q tem essa propriedade e aqui a gente adiciona dois outros exemplos importantíssimos que a gente vai já já né daqui a pouco estudar que é lambda Rho de X 1 mais U elevado a P né que lembra um pouco a não linearidade estudada por Gasol e Malchiode né aí pensa que o Rho como sendo constante igual a 1 e essa outra aqui que é um côncavo convexo então todas essas três não linearidades satisfazem essas hipóteses né então quando a gente pensar em todo esse conjunto de hipóteses pensa numa coisa um desses três exemplos aqui né então a respeito dessa equação não linear a gente mostrou que sobre essas hipóteses F1 F4 né e com a hipótese adicional de que Rho e V são compatíveis esse problema P não linear né que é esse problema aqui ele tem uma solução limitada minimal não sei se eu escrevi o primeiro resultado o primeiro resultado é esse você vê aí não tem a priori um si somente si como o Brzee Scamio mostrou né mas a gente consegue um recíproco adicionando duas hipóteses a mais sobre a função F0 essa função F0 que aparece aqui né que limita por baixo a refe de XU pelo produto do Rho com F0 adicionando hipóteses sobre essa F0 essas duas hipóteses aqui F5 F6 né quer dizer essa função H definida como T sobre F0 tem que ser côncava quer dizer a derivada de H seja crescente vamos imaginar F0 digamos assim suave né e mais essa outra condição aqui que lembra um pouco Ambrosete e Abinovice mas não é viu então não é exatamente Ambrosete e Abinovice e nem serve para o mesmo para o mesmo fim então supondo as hipóteses F1 F4 e mais essas duas aqui F5 F6 válidas se o problema não linear tem solução então problema linear né que é menos Laplaciano de U mais V de X U igual a Rho problema linear de Schrodinger né ele vai ter uma solução positiva e limitada né então isso é uma espécie de recíproco desse teorema aqui né mas veja né veja veja que aqui não é exatamente recíproco porque aqui a gente supõe vai ver compatíveis o que a gente tem aqui é que a equação de Schrodinger possui solução positiva limitada não ficou claro para a gente ao longo dessa pesquisa se há uma equivalência né entre entre o Parro Rho e V serem compatíveis com o fato da equação ter solução positiva e limitada bem pelo menos um lado vale né se Rho e V são compatíveis então o problema linear tem solução limitada não sei se a gente não sabe se vale a volta bem quais são os exemplos de funções que satisfaz F5 e F6 então novamente a clássica F0 de T T elevado a Q que é entre R1 e uma função aí do tipo concave convexo também satisfaz essas hipóteses F5 e F6 então aplicação primeira aplicação se você pega um problema não linear dessa natureza aqui com V e Rho compatíveis você tem aqui exatamente uma não linearidade que faz todas as condições que tem todas as hipóteses F1 até F4 então esse teorema 3 nosso abstrato ele garante a existência de uma solução positiva e limitada para essa equação aqui se você imaginar V igual a zero se você imaginar V igual a zero Rho igual a 1 e em domínio limitado você tem um problema que foi estudado por gasola e malquiod a gente tentou estudar exatamente esse problema essa não linearidade de gasola e malquiod só que no RN inteiro a gente fez uma pesquisa na literatura e não conseguiu encontrar trabalhos com essa não linearidade em todo RN outro problema que tem uma solução positiva e limitada problema não linear quer dizer você pega aquela não linearidade lambda rho e aí eu essa soma de duas potências o côncavo convexo aqui então esse problema ele também tem uma solução positiva e limitada né então isso aqui seriam duas aplicações do teorema abstrato aí resultado não linear né de existência de solução limitada problema não linear eu vou eu vou pular quanto tempo tem eu vou pular demonstração desse teorema abstrato que ela é um tanto técnica até mesmo pela quantidade de hipótese pode ir até pode ir até pode ir até às onze são dez e quarenta e dois tá bom eu vou comentar o que que a gente faz essencialmente novamente usa as ideias de brez scam considera o problema não linear em bola e aí nesse problema a gente mostra que ele tem uma solução única né e a ideia é você estudar a convergência dessas UR quando o R tende para mais infinito e mostrar que o limite em R dá uma solução aí tem bastante conta tem fórmula de representação de Green novamente lembra até um pouco o que a gente fez para o problema linear a demonstração é bem grande e eu vou pular prova do teorema 3 mas essencialmente é isso não é considerar problemas em bola passa o limite em R aqui aqui é a prova do recíproco né que diz que se o problema não linear tem uma solução então o problema linear tem uma solução é quem recorda do 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 artigo de Bresis Cam nessa volta ele pega a solução do problema menos laplaceno de U igual a R U elevado a alfa ele pega a solução U desse problema e essa V dele é a função 1 sobre 1 menos alfa U elevado a 1 menos alfa o que que acontece essa função ela fornece digamos assim essa função V aqui que no caso é um no nosso caso é um sobre teta H de U só lembrando né essa função H de U ela ela é T sobre F0 de T essa função essa função V ela vai dar uma ela vai dar uma super solução ela vai ser uma função que está acima né essa função V ela vai vai ser uma função que vai limitar digamos assim é superiormente todas as soluções dos problemas da equação linear em bola observa essa V ela está relacionada com a solução do problema não linear né e aqui depois que você consegue uma limitação uniforme né dessas dessas WR você consegue passar o limite em R e recuperar uma solução do problema linear se você imaginar que essa função que essa função cadê que essa função F0 de T é exatamente a de Bresiscami né que é T elevado a Q essa função aqui H V né essa função V vai dar exatamente o exemplo de de Bresiscami né a função V que ele tomou no artigo para mostrar esse recíproco então o que a gente fez aqui essencialmente foi ter o feeling para fazer o que Bresiscami fez de maneira mais geral essencialmente essencialmente foi isso agora a gente vai a gente vai é olhar mais atentamente para esses dois problemas aqui ó P lambda P né que tem a não linearidade do tipo gasóleo malquioide digamos né e esse P lambda P o que a gente foi atrás agora foi de uma segunda solução para esses dois problemas como obter uma segunda solução o que a gente queria agora era utilizar métodos variacionais para resolver para resolver esses dois problemas só que a gente tem muita dificuldade de tratar métodos variacionais né você associar um funcional linear em todo RN né por causa desse dessa potência U elevado aqui com Q 301 né a gente vai comentar isso aí mais detalhadamente mas o que é que a gente tem aqui ó se você supor satisfaz somente agarrou quer ser uma limitação por cima né por um sobre uma módulo de X a beta e V se comportando como módulo de X a menos alfa com esse alfa entre 0 e 2 alfa mais beta maior do que 4 observa que tudo isso aqui eu estou dando condições para que V e R sejam compatíveis então existe um lambda maior do que 0 tal que o problema P lambda P tem pelo menos duas soluções quer dizer aqui a gente está obtendo mais uma solução que a gente já está chamando de U2 lambda e essa segunda solução ela está acima da primeira essa primeira solução aqui ela é obtida né através do do teorema 3 que nós vimos agora há pouco e essa U2 é via métodos variacionais quer dizer usando métodos variacionais a gente mostrou que esse problema aqui ele tem uma segunda solução para lambda é suficientemente pequena e com essas hipóteses sobre V e R essas hipóteses aqui a respeito do côncavo e convexo a gente teve um pouquinho mais de dificuldade e a gente teve que apertar o V o V que ele teve que se comportar exatamente com o módulo de X a menos 2 então para obter uma segunda solução para o problema onde é na linearidade do tipo côncavo e convexo a gente teve que apertar um pouco mais observa aqui na linearidade do tipo gasóleo e maquiódio você tem mais liberdade no alfa o alfa tem 0 e 2 aqui o V tem que se comportar com o módulo de X a menos 2 então para λ suficientemente pequeno μ suficientemente pequeno que é esse parâmetro aqui e um detalhe a mais o Q também pequeno o Q ele tem que ser um número entre 0 e 1 né mas ele tem que ser bem pequeno se você reduz esse Q aqui se você reduz esse Q um pouco mais ele já é menor do que 1 mas se você reduz um pouco mais você consegue a existência de uma segunda solução a nossa dificuldade em tratar com métodos variacionais com esses dois problemas foi porque a gente não quis colocar a hipótese de integrabilidade sobre ρ a gente quis deixar ele livre deixar do tipo que Brasil Scam trabalhou 1 sobre 1 é módulo de X a beta com beta maior do que 2 só sem pedir nada mais quando você trata com problemas de Rn com peso essencialmente você coloca esse ρ digamos assim no espaço adequado para você ter o ρ de X multiplicado por U elevado a P a Q finita uma integral bem definida é então o que eu vou comentar aqui agora é bem a gente sabe que o funcional é energia associado com com esses dois problemas que a gente citou agora há pouco ele não está ele não está bem definido justamente por causa vou voltar aqui de novo o problema se você fosse considerar o funcional associado a esse problema aqui você teria U elevado a Q o ρ de X multiplicado com U elevado a Q mais 1 sobre Q mais 1 só que o Q mais 1 ele é menor do que 2 então você tem problema com imersão de H1 do Rn e um LP com P menor do que 2 então fora de cogitação trabalhar com funcional energia associado com diretamente trabalhar diretamente com funcional desse problema da mesma forma esse aqui se você desenvolve uma potência P sei lá imagina 3 4 vai aparecer o 1 e vai ficar λ ρ de X você vai ter problema também com integrabilidade em ρ para contornar isso a gente considerou um problema auxiliar que problema auxiliar foi isso primeiro a gente observa que se você tem o zero solução de um problema desse tipo aqui se você define essa função auxiliar G como sendo o F de X do zero mais S menos F de X do zero se você tem W diferente de zero uma solução desse problema com a G então o zero mais W vai ser uma segunda solução para esse problema com a F porque quando você pega menos Laplaceno de U zero mais W o menos Laplaceno de U zero é o F de X do zero e menos Laplaceno de W é G de X W quando você faz a diferença aqui resta somente o F de X do zero mais W quer dizer se você acha uma solução W para o problema com a G o zero mais W vai ser uma solução para o problema com a F o legal de trabalhar com esse com essa função auxiliar G é porque ela se comporta né que esse aqui no G de X S se comporta próximo de zero como a derivada de X o zero S de modo que se você pega a primitiva dessa G que a gente vai chamar de G maiúsculo ela vai se comportar como F' de X de X do zero S ao quadrado a potência S ao quadrado é boa para você trabalhar com funcional energia o problema é o peso que vai estar aqui na frente então o nosso nosso trabalho foi digamos assim analisar esse peso que depende da não linearidade e da primeira solução então o que que a gente vai fazer né vai considerar esse problema aqui né com essa com exatamente essa G nos dois casos né no caso da não linearidade do gasóleo malquioide e concavo e convexo são dois problemas distintos mas usando a mesma técnica digamos assim é bem aqui a gente vai considerar o espaço de saúde está querendo usar método variacional né então a gente vai considerar o H1 do R munido com essa norma aqui envolvendo o V né você tem uma desigualdade envolvendo essa norma com V e H1 quer dizer norma de U com V ela é menor do que igual a C norma de U em H1 mas como V é Vênix né você não tem equivalência entre essas normas primeira observação aqui nós temos o funcional energia associado ao problema auxiliar né que a gente está considerando o problema auxiliar e uma das grandes surpresas nossa aqui foi que a função G lambda né do problema auxiliar ela não não satisfaz a clássica condição de Ambrosetti Rabinovitz que é isso aqui não vale essa desigualdade para o problema auxiliar mas observa que a gente ainda tem um problema preliminar né será que esse funcional está bem definido né será que essa integral na R ela é finita antes de discutir a boa definição desse funcional gostaria de comentar sobre um teorema de imersão que é importantíssimo aqui para a gente que é um resultado de Ambrosetti Feli Malchiode que ela dá condições ela dá condições para esse espaço né de de Lebeck com o peso Rho está imerso continuamente e compactamente também né quer dizer para esse espaço H né que é o espaço H1 da RN com aquela outra norma envolvendo V para que esse espaço esteja imerso continuamente e compactamente no espaço de Lebeck com peso e aí se você tem as hipóteses H Rho né que é a limitação de Rho por cima né por 1 sobre 1 mais módulo de X aberto e essa hipótese sobre V né que é uma limitação por cima e embaixo por uma coisa de tipo 1 sobre 1 mais módulo de X elevado a O se você tem essas hipóteses sobre Rho e V esse espaço H que a gente está definindo funcionar energia ele está imerso continuamente né por mais que você esteja digamos assim em RN você ainda assim tem imersão contínua para P maior do que igual a 1 menor do que 2 estrela menos 1 e a mais importante aqui é a imersão compacta né desse espaço no L e P mais 1 peso Rho para P maior do que 1 e menor do que 2 estrela menos 1 então qual foi a nossa sorte aí foi o que a gente buscou a gente buscou Rho e V que ao mesmo tempo nós tivéssemos compatibilidade entre Rho e V para obter a primeira solução né porque sem compatibilidade a gente não consegue a primeira solução e ao mesmo tempo né que esse Rho e V desce o espaço H imersamente quer dizer o H né imerso compactamente no L Rho né no espaço de Lebeck com peso então a gente teve que fazer essa interseção dessas duas coisas crescimento da da G lambda aqui a gente está estudando o crescimento da G de G lambda enfim depois de fazer algumas contas né observa essa só lembrando aqui ó a definição da G lambda aparece a primeira solução já que que é o F de U lambda esse U lambda é a primeira solução obtida pelo teorema 3 né que é uma solução positiva e limitada que tende a zero no infinito então a partir dessa primeira solução se a gente encontrar uma solução W para esse problema com a G a gente vai estar encontrando uma segunda solução que é a primeira solução mais uma coisa diferente de zero para os dois problemas né que a gente está considerando né de acordo com a escolha de F né se a gente pega gasóleo malquíode ou a concave converte então aqui é o crescimento que a gente obtém para G lambda é um crescimento razoável parece que o quadrado 2 tem mais um tem mais um com as hipóteses que a gente tem a gente consegue deixar o rho de x abaixo de c v de x né e aí é importante como a gente toma o alfa e o beta e aí com isso a gente faz digamos assim a geometria do passo da montanha né a gente consegue a primeira geometria e aí que você vê a gente precisa a gente precisa dessa desigualdade aqui para recuperar a norma né a norma no espaço H né que tem a presença do V então a gente consegue primeira geometria consegue segunda geometria sem problema aí é e a dificuldade assim que eu diria mais interessante que aparece aqui é essa desigualdade aqui que é como se fosse um tipo de desigualdade do tipo Ambrosette Rabinovitz né a própria g lâmida ela não satisfaz Ambrosette Rabinovitz né que isso aqui teria que ser maior do que igual a zero mas ela não é maior do que zero ela é maior do que igual a menos lâmida uma constante c a rho e o s ao quadrado mas mesmo com essa desigualdade mais fraca a gente consegue mostrar que sequências de palés meio são limitadas então a gente trabalha um pouquinho com essa desigualdade e consegue mostrar que né as sequências de palés meio num certo nível C são limitadas mas a gente ainda quando a gente brinca com essa com essa relação aqui a gente tem que novamente de sorte que a gente precisa considerar a lâmpida pequena isso aqui é a norma norma das UN né no espaço H ok só que pra você garantir que essa norma das UN essa UN é uma sequência palés meio pra você garantir que ela é limitada esse número tem que ser positivo esse número ser positivo implica você tomar lâmpida pequeno de sorte que você tem que ter uma lâmpida pequeno que se tivesse que precisar de lâmpida grande por exemplo ia ser um problema porque pra obter a primeira solução a gente já precisa desse lâmpida pequeno aqui é como se a gente precisasse diminuir um pouco mais o lâmpida se fosse necessário então enfim você mostra que sequências de palés meio são limitadas e como você tem primeira geometria segunda geometria né e você mostra que vale a condição palés meio junto com o fato de que você tem o H imersamente compacta nesses espaços de sovolé de peso então você consegue uma solução para W para o problema auxiliar portanto a solução U1 U1 lâmpida que é a primeira solução somada com esse W aqui vai dar uma outra solução uma segunda solução para o problema original eu acho que a graça desse trabalho tá nessa parte aqui de você não ter Ambrosete Rabinovides eu não eu não vou me estender muito mais mas eu queria mostrar somente para vocês no outro caso que é o que é o concavo e convexo né que tem a presença de PQ né que aí você tem o funcional associado esse aqui é o funcional associado o problema original né que não tá bem definido porque esse Q mais 1 aqui ele é menor do que 2 né mas quando você considera o problema auxiliar a G maiúsculo né que é a primitiva da G minúscula fica com esse crescimento o quadrado é um crescimento bom aqui também é um crescimento bom o problema é que aparece agora um peso que depende da ro e da primeira solução U1 lambda né então aparece um peso que ele não pode atrapalhar o comportamento quadrático aqui né e aí a gente faz diversas estimativas para você conseguir estimativas envolvendo a própria U1 lambda mesmo uma estimativa por baixo aqui envolvendo a U1 lambda de tal maneira que você consegue eu não vou mostrar os detalhes aqui que você consegue mostrar boa definição do funcional consegue também mostrar primeira geometria e segunda geometria um detalhe crítico aqui na hora de mostrar a primeira geometria é que aparece essa constante aqui e a gente precisa que essa constante seja positiva isso faz com que a gente tenha que reduzir o que diminuir um pouco mais o que o fato da gente não ter penalizado o ro digamos assim fez com que a gente tivesse que penalizar um pouco a potência que né que a potência sublinear mas o enfim o nosso desafio aqui foi esse não penalizar o ro né e tentar resolver o problema na R1 em tudo você mostra a segunda geometria e aqui é a condição do tipo ombrosete rabinovides para esse caso côncavo inconvexo ele é um pouco pior porque no no gasóleo malquioide não aparecia não tinha a presença de dar um âmbida e aqui aparece o âmbida mas mesmo assim com essa desigualdade que digamos assim substituiria Ambrosete Rabinovides ainda assim a gente consegue mostrar aqui as sequências de palês meio são limitadas né e aí você como tem compacidade né e tem a geometria do passo da montanha você consegue uma solução para o problema auxiliar uma solução W para o problema auxiliar e aí você tem novamente uma solução para o problema original que é a soma da primeira solução com essa W então aí tem os trabalhos que a gente usou no Ambrosete Fede Malquioide de onde a gente tirou a capacidade né o Brasis Kami que a gente usou a todo momento aí alguns trabalhos do Pedro com o Dijairo e Jean-Pierre que trabalha com não linearidade do tipo côncavo e convexo envolvendo peso né tendo peso também só que em domínio limitado Gasol e Malquioide né que é onde eles estudam esse problema que a gente se inspirou né para resolver a recorção de Chorodin em todo RN mas aqui claro aqui ele trabalha em domínio limitado né e é isso pessoal muito obrigado viu Parabenizar o Denilson pela palestra agradecer também quer falar alguma coisa mais Denilson não não obrigado pela palestra bem interessante eu vou abrir então para perguntas e comentários quem quiser pode se manifestar ou levantar a mãozinha aqui no canto inferior direito da tela eu não estou vendo nada aqui eu estou vendo só meus slides deixa eu dar uma olhada no chat aqui eu vou sair de vocês no compartilhamento que ela tem eu não consigo alguma alguém gostaria de fazer alguma pergunta bom eu vou mais por a título de curiosidade né já que ninguém se manifestou a tipo de soluções que vocês encontraram todas elas tem esse comportamento que está indo a zero no infinito Denilson sim todas as soluções e o aprovado é a segunda solução né a primeira solução sim a segunda solução é a soma de uma que vai para zero com a outra obtida pelo passo da montanha né então essa eu não tenho certeza absoluta se vai a zero também a primeira e alguma vocês têm sei lá alguma 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 coisa em mente para continuar esse 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 trabalho com com soluções que tem outro comportamento além além dessas que já encontraram não tem alguma a gente eu estou como co-orientador de um aluno do Pedro na Universidade de Santiago e a gente fez alguns resultados desenvolvendo sistemas com esses operadores de Schrodinger motivado por um trabalho de Montenegro né Montenegro ele resolveu alguns sistemas usando ideias de breziscaming né para sistema e a gente também conseguiu fazer recentemente um sistema né versão de sistema para o que a gente fez aqui entendi a minha última pergunta é e considerando potenciais com outros tipos de condição assim por exemplo que não se anule no infinito tem alguma coisa não tem muita coisa não tem um livro clássico né que o título é equação de Schrodinger que inclusive é é uma referência do artigo do Ambrosetti Feldman que a gente usa é um livro bem pesado e meio que para físico mesmo e foi o único lugar onde eu vi o estudo da equação de Schrodinger linear menos Laplaceno de U né mais V de XU igual a U é engraçado porque é um problema assim tão fundamental tão simples e que é difícil encontrar resultados a respeito dele né então por exemplo a gente estudou aí o V Vênish mas e se V converge sei lá para uma constante se V se V é sei lá explode no infinito né não não se sabe muita coisa não a respeito disso pelo menos eu não encontrei né quer dizer você fazer um estudo aí de V de vários comportamentos de V e R e estudar o problema linear são uma coisa bem elementar mas que eu não não encontrei muita coisa não e isso foi uma das motivações da gente tentar digamos assim focar nesse problema linear primeiramente né eu acreditava que a gente não ia conseguir entender o não linear se a gente não conseguisse entender primeiro o problema linear acho que ainda tem muita coisa aí para para estudar no problema linear né entendi dado erro né verificado ver e erro com certo comportamento primeiro verificar se existe solução e aí segundo é verificar como é essa solução né como é o perfil dessa solução né eu acho que é uma coisa interessante legal legal parabéns mais uma vez pela pelo trabalho e alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta bom então acho que a gente pode agradecer com uma salva de palmas aí o Denilson pela excelente palestra obrigado obrigado pela atenção aí de todos João me manifestou então sei lá o compartilhamento alguém se manifestou não deu pra não deu pra ouvir aqui oi tá me ouvindo ou não é a propósito dessa pergunta com condições de bordo diferentes né Denilson você lembra que no sistema a gente trata um sistema que tem condição homogênea que as soluções vão para uma constante e para resolver ele a gente faz uma mudança e reduz a um dos problemas que você apresentou aqui lembra então aí tem uma situação digamos tem uma situação digamos de com condições de borde diferente isso que eu queria comentar e também dizer que para mim foi digamos realmente uma satisfação muito grande ver Denilson dando uma palestra tão boa eu gostei muito muito claro então parabéns Denilson obrigado é difícil explicar todo esse trabalho nos 50 minutos tem muito detalhe muito enorme obrigado pela atenção de todos bom tá certo eu queria só dizer que na sexta-feira da semana que vem dia 11 a palestra vai ser do professor Antônio Soares Fernandes da Universidade de Sevilha a gente vai ainda fazer a divulgação tá bom e se possível interessados quiserem deixar seus e-mails aqui no chat a gente faz o convite a gente coloca na nossa lista de e-mails e faz o convite também tá bom então obrigado Denilson obrigado até a próxima obrigado tchau isso aí tchau um abraço a todos tchau 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 tchau